Oi gente, comecei a pintar a porta agora com esse azul, gente eu tô achando esse azul maravilhoso, olha Maravilhoso, tô apaixonada nesse azul Olha gente Aí ó, essa aqui é a primeira de mão Aí eu vou dar a segunda E assim eu vou fazendo, gente Depois eu venho pra vocês com ela terminada Bye, fiquem com Deus, tchau gente